Quando a noite cair o som Te lembrar algum sonho bom Que fazer tudo transcender Certeza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintoniza sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir E sente o mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar, não vai doir Deixa a energia do som te levar A vibe positiva soltar pelo ar Me sente igual, me é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, 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 oh Na de hoje o Zé que power chegou Oh, 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 oh Desarmando toda noite em amor Oh, 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 oh Na de hoje o Zé que power chegou Oh, 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 oh Desarmando toda noite em amor Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo, o teu cavalo Peito no cabelo no vento No sol piedando nossas roupas no valor Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Não tô nem aqui Pro que dizem eu quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar Tá assim Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colei pra ver Que era da morena com um sorriso lindo e azul Começamos um papo louco sem nem perceber Sou pienso e talvez seja melhor nem dizer No vila da zona oeste ela é menina da zona sul Menina, mulher, intimida, atitude, quem sabe o que quer Mesmo que o tempo monte, ela é sol, é verão É poema, é canção que alegra o meu coração Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Aquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Aquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Paralisei o tempo só pra lembrar Para poder aceitar Estamos em busca de um ponto final Para poder chegar de uma só vez Que vez, que vez quando bebez Quando a mentira acabar Que vez, que vez quando bebez Quando a mentira acabar Ou seja, que vez quando bebez Quando a mentira acabar Ou seja, que vez quando bebez Quando a mentira acabar Porque a mentira acabar Ou seja, que vez quando bebez Quando a mentira acabar